18, proposta de emenda à Constituição nº 71, tendo como primeiro signatário o senador Paulo Bau, que altera o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal e acrescenta o artigo 67A ao ato das disposições constitucionais transitórias. É o parecer do senador, nosso querido e bom amigo, de saudosa memória, senador Luiz Henrique, favorável. A pedido de um entendimento com a senadora Simone Tebet, essa matéria ficou paralisada até o entendimento e hoje é a quinta e última sessão de discussão da proposta de emenda em primeiro turno. E foram apresentadas as emendas de 2 a 5 de plenário, que serão publicadas na forma regimental. A matéria retorna à Comissão de Constituição e Justiça para apreciação das emendas conforme acordo e entendimento. O item, proposta de emenda à Constituição nº 98, a pedido da senadora Vanessa Grajotin, apresenta como conclusão do relatório parcial nº 6 de 2015, a Comissão Temporária de Reforma Política, relator senador Romero Juca, que acrescenta artigo ao ato das disposições transitórias da Constituição para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas três legislaturas subsequentes. É só para contar prazo, é a primeira sessão de discussão dessa proposta, que também é fruto do trabalho. E aí a senadora Fátima Bezerra tem que ver que já está aqui contando prazo. É que há um pouco de ansiedade, mas a gente vai. Está contando a primeira sessão de prazo de discussão da proposta que veio da Comissão de Reforma Política, o item nº 6, que trata das cotas de gênero para as três legislaturas seguintes, que deverá gerar um debate e certamente receberá atenção do plenário. Vou, por fim, para concluir a ordem do dia, põe em apreciação o item 23, conforme acordo de líderes dos Acordos e Tratados, Projeto Decreto Legislativo 179-2015-2489-2010, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Azebaquistão sobre Cooperação Econômica e Comercial, celebrado em Brasília, em 28 de maio de 2009, para ser favorável, sob o número 438-2015, da Comissão de Relações Exteriores, senador Adoc Antônio Anastasia, em discussão, o projeto em turno único. Para, como não há oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação, as senhoras e senhores senadores que eu aprovo, permanece como se encontra. Aprovada a matéria, vai à promulgação. Item 24. Projeto Decreto Legislativo 206-2015-319-2007, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo com a operação técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 2006. Parecer favorável, sob o número 439-2015, da CRE, relatou Adoc, senador Antônio Anastasia, discussão do projeto em turno único. Não há oradores inscritos, encerrada a discussão, votação do projeto. As senhoras e senhores senadores que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. A matéria, vai à promulgação. Item 25. Projeto Decreto Legislativo nº 207-2015, da Câmara dos Deputados 1421-2013, que aprova o texto do acordo de cooperação cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Grana, celebrado em Brasília, em 26 de abril de 2010. Parecer favorável, sob o número 440-2015, da CRE, relatou o senador Adoc e o senador Paulo Bauer, discussão do projeto em turno único. Não há oradores inscritos, encerrada a discussão e votação do projeto. As senhoras e senhores senadores que eu aprovo, permaneço como se encontra. A matéria vai à promulgação. Nós estamos aprovando aqui, tão somente, acordos que já foram debatidos, deliberados, no plenário da Comissão de Relações Exteriores, que, lamentavelmente, só chegaram aqui no Senado recentemente e estamos cumprindo uma das prerrogativas nossas. Projeto Decreto Legislativo nº 209-2015, 1666-2014, na Câmara dos Deputados, aprova o texto de acordo de previdência social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia, assinado em Brasília, em 22 de novembro de 2012, para ser favorável sobre o número 441-2015, da CRE, relatou Adoc, senador Sérgio Petecão, discussão do projeto em turno único. Não há oradores inscritos, encerrada a discussão, votação do projeto. As senhoras e senhores senadores que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovada, a matéria vai à promulgação. Item 27. Projeto Decreto Legislativo nº 216-2015, 1360-2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina sobre a cooperação na área de bioenergia, incluindo biocombustíveis, celebrado em Buenos Aires, 31 de janeiro de 2011, para ser favorável sobre o número 442-2015, da CRE, relatou Adoc, senadora Anamélia, discussão no projeto em turno único. Não há oradores inscritos. Votação no projeto, senhores e senadores que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. A matéria vai à promulgação. E vamos ao último item da pauta, o item 28, Projeto de Decreto Legislativo 223-2015, 358-2007, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto do convênio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia para o estabelecimento de depósitos franco, no porto de Paranaguá, celebrado em Brasília, em 15 de agosto de 1990. Parecer favorável sobre o número 443-2015, da CRE, relator, senador Roberto Requião. Discussão do projeto. Não há oradores inscritos para discussão. Encerrada a discussão. Em votação, senhores e senhores senadores que eu aprovo, permaneço como se encontra. Enquanto aprovado, a matéria vai à promulgação.